Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. É isso aí, trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Scooby-Doo, História, Curiosidade e os filmes perdidos, parte 2. Eu acho que é o final, talvez, enfim. Lá no canal Piuí, bora ver esse vídeo naquele mês, um esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, terminar essa saga aí do Scooby-Doo. E lembrando, cara, a saga do Scooby-Doo. Bom, esse daí é um dos filmes ou desenhos que eu não assisti muito na minha infância, tá? Na verdade, eu nem sabia que tinha tanto filme, e sério, não sei se tem, do Scooby-Doo assim. Mesmo assim, bora ver naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, e bora acompanhar aí as opiniões dos nossos mitos do canal Piuí, beleza? Com certeza! Então vai deixar o seu like, bem esperto, pra ajudar o negócio, se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Arreitas, a poderosa Black Shark está aqui, pra vocês beijarem à vontade, assim, ó. Que beleza, cara! Pra vocês me dar visualizações, e aproveita, é claro, vai nadar com tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Maria! Olá pessoas, eu sou o Léo, e eu sou o Miguel, e esse é o canal Piuí. Bora! Estamos de volta para continuar a saga Scooby-Doo, meu amigo, porque tá cheio de filme dessa franquia tão maravilhosa, e a gente tá louco pra poder falar pra vocês. É. Agora tá, cara, vai ficar maravilhoso, hoje é só filme top, então apaga as luzes aí do seu quarto, pega uma pipoquinha, porque é hora de diversão, e a parte final da saga Scooby-Doo, aqui no canal Piuí. Pipoca não tem. Deixa o like! Deixa o like! Uma coisa que passou batida no primeiro vídeo é que Scooby-Doo, o Mistério Começa, aquele filme que foi feito direto lá pro home vídeo, estreou no canal do Cartoon Network, e atraiu muita gente, porque virou um sucesso, mais de 6 milhões de espectadores, a maior transmissão da história do Cartoon Network até então, e aí, com todo esse sucesso, é óbvio que uma continuação seria encomendada, e os caras foram... Bora, cumpade! A gente vê que é um filme que realmente foi feito com tamanho esmero, porque, sei lá, 6 meses depois de ser encomendado, tava pronto, já tava passando na TV. E Scooby-Doo e a maldição do monstro do lado. Lançado em 2010, novamente com direção de Brian Levan e... Levan, eu gosto muito dele. Ele é um grande diretor, né? Pá, ele já fez Flintstone, mano. Ele já fez Queceram de Me Interesse. Pá, ele já fez... Ele fez Beethoven, pá, viu o Beethoven. Toma, esse cara é... Nossa, é o filme clássico. Filho-Pera dos irmãos Altier, Scooby-Doo... Mas esses são bons também. Fizeram o primeiro Scooby-Doo. Scooby-Doo e a maldição do monstro do lago mostra Scooby e sua turma começando as férias de verão e aproveitando pra fazer um bico, fazer uma renda extra pra pagar um celeiro que pegou fogo numa das investigações deles. Eles são inscritos no canal da Natália Arturi. Sempre tem uma segunda fonte de renda. E me dava muita, mas muita renda extra. O emprego era muito simples. Eles só tinham que cuidar do clube do tio rico da Daphne, entendeu? Só que eles têm o dedinho podre, né? Eles gostam de atrair merda e quando eles estavam lá no meio, surgiu o MC Sapão. Eu tô tranquão. Toma boa, tô curtindo o batidão. Ih, caraca, mano. Sapo com dente? De sabre? Eles começam a investigar a aparição desse misterioso monstro em formato de sapo e acabam indo até a casa de um cidadão que tem fotos, tem registros. E ali eles descobrem que esse cara, na verdade, só se fantasia de sapo pra fazer as fotos, pra vender, ganhar uma visibilidade, entendeu? É o famoso malandro. É tipo um palhaço que fica vendo a loja girando uma placa. Isso aí. Mas aos poucos, a turminha começa a perceber que o MC Sapão é falso. Mas essa história de sapo é real, velho. Realmente tem um monstro sapo perdido no meio da história. Eles têm que descobrir o que é. Eles começam a investigar mais ainda e descobrem que muito tempo atrás uma bruxa foi queimada por colonizadores. Só que quando ela tava queimando, ela fez uma magia com uma pedra mágica e invocou o sapão para protegê-la. Ou só atormentar todo mundo. Esse filme quebra um pouco o padrão dos descobrimos. Eu ia beber água, agora nem vou. Aqui não é um cara que se passa por um monstro. Até tem isso no início do filme, mas depois eles falam que realmente tem um monstro. É uma parada real, entendeu? Real, né? Dentro da proposta do filme. Só que é o seguinte, velho. Aqui tem uma segunda trama que, meu amigo, é um agulho muito chato. Que o Salsicha fica apaixonado pela Velma. E ele quer conquistar ela de tudo que é maneira. Ele fica tentando conquistar, fica fazendo um charminho, leva pra sair e tal. E é insuportável. Nossa, é muito chato, cara. Essa velha é bonitinha, gente. Deixa eu te perguntar um negócio. Não sei se tu percebeu, mas cadê o Scooby-Doo nesse filme? Ué, é verdade. É, o Scooby-Doo sabe, mas a animação sai caro pra fazer, porque o Scooby-Doo dá uma trabalheira, eles tinham pouco tempo pra fazer o filme. Então o Scooby-Doo não aparece no filme. Quer dizer, ele aparece uma vez, a cada morte de bezerra ele aparece. É tipo um bingo. Cada vez que ele aparece, tu pode anotar. É um prêmio no final. Aqui eu come, aqui eu come. Vai deslobendo. Vai deslobendo. Bingo. Porque ele não tem que falar, ele só fala, esse é o filme que o Orlando Durmão, o cara que dubla ele, ficou o tempo inteiro assim, porque ele não tem o que falar, entendeu? Tadinho. É muito ruim esse filme. Em determinado momento, a Velma encontra numa praia uma pedra mágica. Essa pedra que a gente comentou antes. E é muito curioso. Aquela pedra ficou na praia ali esse tempo inteiro e ninguém meteu a mão nela. Pô, você viu uma pedra dessa, né? E o ataque da bruxa que tava ali, cara. Sério, é muito imbecil esse filme. Porque, claro, né? Ela é um filme... Tava pensando em vender, mas tudo bem. ...para crianças e tudo mais. Mas tipo assim, mostra a cena da bruxa com a pedra. E a cena é toda em preto e branco. Só a pedra é azul. Brilha muito. Aí depois a Velma encontra a pedra azul, o craque azul, a metamfetamina que brilha na cara dela e ela fica muito louca. Ah, e tem que... Eles desenham tudo, sabe? Tipo assim, ela encontrou a pedra. A pedra deixou ela louca agora. Depois de um tempo... Ai, olha, meu Deus, ela está enfeitiçada com os olhos azuis. Mas sabe o que é o melhor? Eles querem fazer um draminha de que ela tá desaparecendo e o monstro tá aparecendo. Tipo assim, meu, o que é que tá acontecendo? Será que tá ligado? Meu, é meio óbvio, né? Ela desaparece e o monstro aparece. Quem será que é? Hum? Não, e o pior de tudo é que ela desaparece... Já viu essa peça aí, muito engraçada. Ela reaparece cheia de verruga, cheia de musgo e os investigadores da Mistério S.A. não notam nada disso. Quem é aquele cara? O Salsicha, inclusive, convida ela pra sair. Ela vai jantar com ele por pena e lá no meio do jantar aparece o Scooby-Doo pra fazer o quê? Salsicha, dá um beijo nela. Bom, depois de muito vai e vem, investigação aqui, investigação ali, perseguição lá, perseguição a cá. Depois de muita treta, eles descobrem, olha só, o monstro na Velma, velho. Caraca! Surpreendente! Ai, cara, isso aqui também, lembra que tava rolando aquele lance amoroso da Velma com o nosso querido Salsicha e eles vão lá e se beijam, cara. É, cara, é muito louco isso, né? Porque a Velma, olha como esse filme ao mesmo tempo que ele é bobo e ele também é muito inteligente. Porque a Velma ficou enfeitiçada pela pedra. E só existe uma maneira de tirar a pessoa da pedra na vida real, que é com amor. E o filme faz exatamente isso. Como a Velma tá naquela sede de pedra, entendeu? Ela tá cracuda, ela vai dar e dar uma linguada. É que nem é na vida real, né? Não tem outra maneira de tratar uma linguada na boca contigo. saca peta. É, e depois o que acontece? Depois de tirar a pessoa da pedra com o amor verdadeiro, ela olha e fala é, mas não teve nada a ver, né? Tchau. Não teve nada a ver. Porra! Que merda, hein? Dela mandando salsicha. Caralho, vai pastar o... Então ganha um checão de 10 mil reais. Que é o orçamento do filme. Que é o orçamento dos 10 mil dólares. Eu falei reais, é 10 mil dólares. É, dólares é coisa da caralho, meu irmão. E o filme encerra com um musical ridículo, porque tem uma parada que a gente não falou, mas que no meio desse filme tem dois musicais, um, sei lá, e aqui no final tem mais musical. E, cara, meu Deus, que vergonha, velho. Que vergonha. É triste. Olha aí, tem que mandar isso mesmo. Vergonha! Vergonha! Scooby-Doo e o mistério do monstro do lago foi mais um grande sucesso do Cartoon Network, atraindo 50 milhões de telespectadores nesse grande filme. 5 milhões. Pega os 5 milhões e divide por 10. Agora entendi. Acertou. Obviamente, como ele é um filme pra home video, não é tão fácil assim saber qual foi o faturamento dele, mas estima-se que tenha sido aproximadamente 4 milhões de dólares, o que é menos da metade do episódio anterior, lá do terceiro filme. Que é feito 12. Ou seja, foi muito ruim, entendeu? E o filme é uma bosta. Mudou meu conceito de horrível. Mas esse aqui é ruim, velho. Esse aqui é ruim, porque ele arrebenta a estrutura do mistério, não tem mistério nenhum, é só romance, sem a velma e o salsicha, e é chato, é chato, meu Deus, o Scooby-Doo. O salsicha? O salsicha? Eu só não digo que ele é horroroso, porque ainda tem o filme do Scooby-Doo oficialmente sem Scooby-Doo. É, não. É que assim, o que acontece? O que vem agora? Meu amigo, é um bagulho tão ruim. Eu não tava esperando. Como é que é isso, mano? Eu tinha muitos crampos que me divertiram mais. Daphne Velma. Lançado em 2018 com direção de Scooby-Onesse, que fez um monte de parada adolescente genérica, Daphne Velma conta a história muito antes dos outros filmes, porque, na verdade, é uma origem paralela, né, que mostra que a Daphne e a Velma estavam juntos numa dupla super carismática. E é muito curioso, porque esse filme é um sequel, teoricamente, ele se passa antes, né, da Mistério S.A. se formar, mas ao mesmo tempo ele se passa em um futuro que está à frente de tudo que a gente já viu de Scooby-Doo, o famoso futuro azul tecnológico, que é quando, assim, cara, eu fico muito triste quando um filme se propõe a se passar no futuro, mas ele claramente não tem orçamento pra isso e nem criatividade. Então, o que acontece? Eles estudam numa escola, é um universo muito tecnológico, a Daphne e a Velma nem se conhecem, elas são amigas virtuais, mas aí a Daphne se muda e vai estudar na escola da Velma, que é uma escola muito tecnológica. Não é tecifaria. É tecnológico. Porque, assim, tudo é igual naquela escola, tudo, mas tem uns três painéis com hologramas. O que a velha vai fazer? Deu pra fazer uns quatro, cinco acessórios tecnológicos. Os alunos ganham pontos pela performance deles. Por exemplo, um aluno brigou com outro, daí tem uma cadeirinha que vai juntando elas, tá ligado? E tudo muito branco e azul. E o que eu mais gosto é que tem hoverboards, que é a grande tecnologia do futuro. E aparece toda hora um hoverboard pra tu falar assim, nossa, estou no futuro? bom, e o grande mistério é o seguinte, porque nessa escola quem comanda tudo é o Tobias Bloom, que é o grande Elon Musk da barada. O Tobias Bloom, o primo do Tobinabridas. que montou essa escola do futuro e tudo mais. E como eu falei, tem esse ranking aí dos alunos que vão ganhando ponto conforme a performance. Só que tem um grande mistério. Os melhores, os que estão no topo, rola uma treta e eles começam a ficar completamente diferentes, catatônicos. Os caras queriam ficar jogando e fazendo esporte, fazendo loucuragem, daqui a pouco eles começam a falar sobre ter filho. Eles entram em um armário e saem de lá completamente alterados. Uma grande analogia. Eles entram no armário e saem transformados. Como assim? Não entendi. Puma, puma, olhar de bananeira. Olha, hoje tu tá musical, hein? Puma, boa sorte. Ai, de meio, meu irmão. A gente simplificou a trama porque de fato é uma trama simples, mas o roteiro, meu amigo, não é simples. Porque é tanta reviravolta de coisa que vai e vem e não é reviravolta inteligente, é reviravolta burra porque a trama não sabe pra onde ir, entendeu? Tem um fio narrativo que eles deveriam seguir, mas eles vão indo pro lado e tu se perde muito fácil. Essa trama aqui parece que ela não tem Eu já me perdi com vocês explicando, quem já tá vendo o filme. Que ela vai indo pra todos os lados e meio que assim, tá, tem a galera desaparecendo, mas ao mesmo tempo tem uma subtrama em que o pai da Daphne constata que ela é muito azarada e aí ele começa a fazer coisas pra que ela tenha mais sorte. Então, tipo, se a Daphne tá andando na rua, ele vai e joga uma moeda no chão pra ela achar uma moeda e se achar sortuda. E é uma parada que a gente fala e não faz sentido em nenhuma esfera do mundo. Como é que alguém pensou nisso, sabe? É uma ideia tão ruim, é tão lixo isso aqui, velho. E a gente já falou várias vezes sobre filmes arrastados, mas eu acho que esse aqui é o filme mais arrastado que eu já vi na minha vida. Porque ele tem uma hora e quinze. Mas eu juro, se tu assistir esse filme tu parece que é três. Nossa... Hã? Tu não sabe como é que isso é possível. Sério, se tu tá à beira da morte e o teu médico fala só tem mais uma hora e quinze de vida, vai nesse filme, vai durar muito, velho. Vai durar pra caramba. Vai pedir pra morrer, hein? Vai pedir pra morrer. Por favor, desliga o aparelho. Cara, no final das contas, esse filme é bom, porque a morte vai ser um alívio. Não, tá tudo uma merda. Tô com vontade de me matar. Como o Miguel falou, tem esse negócio do ranking e sempre quem tá no topo desaparece. Então a Daphne e a Velma entendem que elas precisam ficar no topo pra entender o que tá rolando, sabe? E cara, como elas são as protagonistas, elas vão subindo e daí elas começam a armar, boicotar os outros alunos. É uma parada que eu acho tão contraditória com o personagem, sabe? Porque eles começam tipo assim, ah, o cara é corredor, então o que a gente vai fazer? Vamos dar um tiro na panturrinha dele. Dá um tiro, ele não consegue mais ganhar. Só que tem uma menina, velho, no topo dessa lista. Tem uma teta. Sabe o que que ela é? Quem? O que que ela é? Inalcançável. Cara, ninguém consegue alcançar. Essa mina, mano, e eles começam a pesquisar, tentar boicotar ela, rola um monte de treta e aparece um fantasma. Ai, meu Deus, um fantasma! O que tem que fazer? Daí eles descobrem que é um fantasma, porque não era um fantasma de verdade, era alguém fantasiado. E era o próprio pai da Daphne. Sou eu! Pai? Cara, mas é um roteiro safado de merda, velho. Ele introduziu esse personagem em lixo pra ter essa reviravolta aqui que não faz sentido. Vai pra lugar nenhum. com o velho Jesus, Jesus! Eles continuam essa investigação de merda aqui, mas o problema não é o pai da Daphne, não é ele que tá causando a treta e fazendo os alunos ir lá usar coisa ilícita, entendeu? Não, não é. Não, não é mesmo, cara. Porque, na verdade, o problema é justamente a mina CDF no topo do ranking. Olha o que que esse roteiro teve a ousadia e a sacanagem de fazer. Essa menina criou o Elon Musk do Paraguai, esse homem não existe, ele é um holograma. Ele é o dono da maior empresa do mundo, mas ele é um holograma que foi criado por essa menina que está roubando as ideias dos alunos mais geniais ali da academia Elon Musk do Paraguai do Scooby-Doo. Então você trouxe eles pra cá onde roubava as melhores ideias deles. Entendeu? Esse homem que deu palestra, que viveu a vida dele, que se tornou uma celebridade, porque todo mundo no filme reconhece ele. Ele é uma personalidade. Ele é um holograma criado pela menina CDF pra roubar ideia de aluno na escola. Olha que lixo, velho. Não, é inteligente isso. E o rosto original é de um grande modelo que faz muito sucesso no Japão, como o filme diz. Esse cara não é um gênio da tecnologia. Ele é o modelo masculino mais famoso do Japão. Foi só agora que você vê isso? Mano, cara, mas o cara é o conhecido no Japão, um dos maiores países que existe no mundo mundialmente e ninguém foi o problema pra ele. Esse cara é dono dessa empresa e ele também é modelo. Esse cara é brabo. Só se for isso que pensou. Não é possível, cara. Ele faz tudo, tá ligado? É o Severino da Deep Web. Merda! Meu... Que é tudo uma merda. Bom, elas lutam contra CDF, que derrotam e aí a guria diz meu Deus, tudo teria dado certo se não fosse por esses dois pedaços de merda. E esse maldito cachorro que não tá no filme. Que cachorro? Cadê o cachorro? Desculpe, Edu! Cadê você, meu filho? Daphne Velma foi assistido por 17 críticos que a gente nem sabe quem é e eu vou dizer, eu não sei o que eles fumaram no dia que eles assistiram esse filme porque eles falaram que o filme é interessante porque dá um protagonismo meio que empoderando as personagens principais, mas, meu amigo, não tem empoderamento do mundo que consegue corrigir um roteiro de merda, entendeu? Nossa, cara, esse filme é muito ruim. Ele é torturante e é impressionante como ele consegue fugir de Scooby-Doo de uma maneira assim que parece outra parada, velho. E como me irrita quando um filme, uma produção tem a ambição de querer fazer algo que ela não tem dinheiro pra fazer e nem criatividade. Porque, às vezes, não tem dinheiro, mas aí os caras são tão bons que criativamente eles conseguem driblar isso e fazer uma parada. Mas aqui não. Aqui não. Eles tentaram fazer uma escola tecnológica tendo 100 mil dólares. Pobre! É, e daí, como a gente falou, cara, olha que confuso. Meu, tu quer elogiar um filme pelo empoderamento? Tem tantos outros filmes pra tu fazer isso. Vai falar bem de que o Bill, entendeu? Vai falar bem de Mulher Maravilha, mas não me fala... Ih, esse Mulher Maravilha, o segundo não vem ainda, não. De merda. De merda. Esse filme não presta. Fiquei até pra baixo agora. Ah, esse filme destrói. Acho que eu errei do filme depois de Daphne Velma. Com o passar dos anos, a franquia do Scooby-Doo começou a perder um pouco de relevância. Só que a Warner apostava ainda que um dia ia voltar à tona. Que a galera ia gostar. Só que com essa fama de universos compartilhados e tal, o pessoal falou assim, não, por que falar só de Scooby-Doo se a gente pode falar sobre todo o universo de Hanna-Barbera junto a outros personagens que as crianças não param de falar. Cara, tu vai na rua, no shopping ali e as crianças só falam ah, o Capitão Caverna que da hora. Só se fala em outra coisa. E daí fizeram esse novo Scooby-Doo aí com muitos personagens. Scooby, o filme. Lançado em 2020 com direção de 2020 e roteiro de 5 pessoas. Ano passado, cara. A chance de dar bom é, cara, é uma em 100, entendeu? Os dados do Instituto Pui. Scooby, o filme nos apresenta o início de tudo. Aqui o Salsicha é só uma criança, uma criança sem amigo, sem amor, sem ter o que fazer da vida dela. animação. Peraí. Um sotaque muito diferenciado na versão do Vada. Salsicha baiana. É a primeira vez que o Salsicha adota esse sotaque e ele se encontra pela primeira vez também com o Scooby-Doo que é um cãozinho que também é, não tem ninguém, entendeu? São dois chinelos velhos. Eles se encontram, criam uma amizade linda, cara. E aí, finalmente, eles preenchem um espaço na vida um do outro. Cara, aquela velha história, Sapato velho pra pé descalço. Sapato velho pra pé descalço. Acabei de pensar nisso. Nossa. Os dois viram amigos. O show do fundo da cachorra, mano. Cara, o bagulho é muito fofinho porque, sabe, o desenhozinho deles pequenininho e tal é muito bom. Só é ruim quando ele abre a boca e começa a falar que daí dá até um medo. Mas quando eles estão assim sem som é tão lindo, velho. E daí começa o Halloween e eles se vestem pra buscar doce. Só que, cara, eles são moleques renegados. O cachorro renegado e o Salsicha também. E eles começam a sofrer bullying. Oxê! Devolve isso! Devolve isso! Porra, que merda. podrecer seus dentes! É, cara, os caras chegam, roubam os doces do Salsicha do Scooby, eles jogam o doce dentro de uma casa mal assombrada. E aí eles ficam com medo de entrar lá e, cara, o roteiro é genial porque, convenientemente, naquele momento chegam ali Daphne, Fred e Velho que falam assim ó, o que aconteceu? Bah, o doce que é lá dentro. Cara, vamos lá, gente. Ajuda vocês a pegar. Ajuda o maluco que tá doente! E aí eles entram lá, desvendam o crime não escondendo carga roubada lá dentro, entendeu? Deixando a casa mal assombrada pra ninguém descobrir e tudo mais e ali se forma a Mistério S.A. Duas coisas me chamam muita atenção no início de Scooby e a primeira é que a estética dele me agrada muito porque eu acho ele muito feliz em transformar um desenho 2D pra 3D. Acho que ele conseguiu manter bem as características dos personagens. Gosto do universo colorido e gosto da animação. O problema pra mim é que quando eles começam a inserir outros personagens diferentes de outros universos eles tem que respeitar a estética que aqueles personagens tinham as novas originais. Então em determinado momento aparece o Dick Vigarista e eles tentam fazer com os traços do desenho original e daí não conversa com os traços dos outros personagens que não conversam com os traços dos heróis que aparecem e fica meio estranho. Caraca, achei esse nome desse daí, mano. Eu gostei dessa parte agora o que eu não gostei foi pro roteiro já que no início ele é bem preguiçoso pra juntar essa turma toda, né? Porque eles falam assim meu Deus, estamos na noite de Halloween e do nada aparece os três personagens e eles já fazem uma amizade e pum, o Mistério S.A. se formou. Cara, tem cinco caras fazendo esse roteiro será que ninguém tinha uma ideia melhor do que essa deles se encontrarem na rua? Preguiça. E é 12 minutos deles criança e depois passa pelos adultos e eu fico muito curioso porque, mano sério, parece eu posso estar falando besteira, tá? Mas parece que eles fizeram só essa ceninha deles criança aqui pra poder botar no pôster o Salsicha e o Scooby criança fofinha, entendeu? Provavelmente. Se tu for Parabéns Salve e Fula depois vai lá pra continuação deles adulto e esse início nem precisava Esse demônio não serve pra nada aí E o pior de tudo é que se fosse só esse início espichado era capaz de ser melhor que o filme mas daí ia ter o Salsicha fazendo um filme inteiro Ah não, não dá não dá não dá Eu vou te falar você vai ficar ótimo nessa fantasia Não vai dar Dez anos depois essa galera já está estabelecida já resolveram vários mistérios aí e estão contratados pelo cara do The Voice americano lá, o Simon isso mesmo, velho Eles trazem o prameu do Simon aí que lixo de participação E eu que lixo E olha o que eu estou te falando olha a animação do Simon que eles tentam fazer igual e agora compara com o resto dos personagens não tem nada a ver não parece que nem é o mesmo filme, velho Tudo é errado Eu sei que a participação dele foi muito ruim e aí ele não quer que o Salsicha e o Scooby se envolvam na investigação porque sabe que eles são atrapalhados entendeu? Ele, pô eu quero mas eu quero só vocês três esses dois aí da firma pode mandar embora que eu não quero isso aí não sabe pra nada E aí eles saem triste vão jogar boliche pra descontrair e tal e lá no meio do jogo de boliche são atacados por ninguém menos que Dick Vigarista o vilão do desenho Corrida Maluca e também naquele pegue o pombo pegue o pombo pegue o pombo agora só que antes de serem capturados eles são resgatados por um grande herói Falcão Didi Skies e o Bionicão Mano Caraca na moral a partir daí o mistério desse filme não tem nenhum mistério mas o que eles precisam descobrir é porque o Dick Vigarista tá atrás do Scooby-Doo por que ele tá querendo capturar o Scooby e o Salsicha entendeu e cara o que eu vou dizer velho esse filme do Scooby ele se preocupa mais em trabalhar esses personagens da Hannah Barbera do que com o Scooby-Doo e com a história do mistério não tem mistério é muito ruim porque daí eu acho que esse pessoal começou a assistir os filmes da Marvel e falou assim eles gostam de herói as crianças gostam de herói então vamos botar o Falcão aqui o herói que as crianças também vão gostar só que daí eles tem uma trama do Falcão ser o filho do Falcão original dele não ser um herói é respeitado ele também não dá em nada não dá em nada é uma história de Batman com Falcão isso aí ai meu Deus que lixo velho cara sabe o que me interessa sabe não só um pouquinho desculpa te interromper mas é que eu fico muito chateado quando as pessoas falam assim meu vocês estão falando mal de um filme que é feito pra criança Felipe Neto óbvio que vocês vão não gostar que isso cara você já ouviu falar de filmes do estúdio Ghibli ou dos filmes da Pixar são filmes feitos pra criança também só que eu adulto olhando vejo uma curva narrativa vejo uma história sendo contada esse daí eu não vi ainda não muito idiota entendeu esse filme aqui é muito bobo e sabe o que mais me entristece nele é que ele pega o Scooby-Doo que é uma das animações que mais tem personalidade que podia fazer uma parada diferente entendeu mas não velho eles pegam e jogam essa personalidade toda no lixo e fazem um puta de um filme genérico cara que se não fosse o Scooby-Doo aqui se fosse a turma do PeeWee funcionava igual e entrava o palcão aqui no meio do cenário olhava pra gente cara funcionava igual aparelho se você faz filme se quer fazer uma animação faz uma animação do PeeWee vai faz duas criancinhas que só falam mal das coisas então também coloca aí nessa história o agente negão vai que dá certo apareceu na espada na cara de vocês ui ui que um bicho velho o copo com o meu pirulito tá muito doce velho ui é muito ruim bom mas o que acontece salsicha e Scooby foram resgatados pelo palcão e daí a Daphne a Velma e o Fred são escanteados no filme eles ficam lá esquecem dele depois de um tempão de filme eles lembram de Aqulistão que eles estão tentando encontrar os amigos deles então eles param lá são abordados por um policial e tal esse policial é o Dick Vigarista meu Deus prendem eles e eles descobrem um grande plano o plano do Dick Vigarista é pegar o Scooby-Doo porque ele é cara eu não consegui nem falar isso cara isso é o que é que ele é gente o negócio é o negócio é o seguinte tá o Dick Vigarista tá em busca do Scooby porque ele é descendente do Péritas do Péritas eu ia falar porra Péritas caraca nossa não, não, não é o Péritas o cachorro do Alexandre do Alexandre Pires melhor se fosse mas é o cachorro do Alexandre o Grande o último descendente do Péritas o cachorro do Alexandre o Grande que se foda mas olha só que confusa essa parada tá o Dick Vigarista da casa do Scooby porque ele é descendente do Péritas que é o cachorro do Alexandre o Grande e no passado o Alexandre o Grande e o Péritas acumularam muitas riquezas e guardaram todas essas riquezas no submundo e pra deixar elas presas eles criaram um portão que só pode ser aberto ou pelo Alexandre o Grande ou pelo Péritas ou então por descendentes desses dois e aí como o Scooby é descendente do Péritas ele pode ser usado pra abrir o portão pro submundo onde está preso o Muttley o cachorro do Dick Vigarista uma vez eles conseguiram abrir o portal tentaram pegar o dinheiro o Muttley entrou e ficou preso como é que eles abriram o portão sendo que o Muttley não era descendente do Péritas deve ter de repente abriu um o Dick Vigarista era um descendente do Alexandre Grande mas é que esse filme aqui ele é tão complexo nessa parte que eu fico imaginando Jesus olha quanta explicação cara um é descendente do outro está tentando procurar o fulano que é primo da Rana Barbera meu Deus bom no final das contas o filme quer contar toda uma história de que o que acontece o Scooby é muito especial e todo mundo dá bola pra ele enquanto o salsicha é escanteado porque ele não teria valor e daí faz paralelo sobre o Alexandre o Grande e o cachorro dele se amarem vai falar que o Alexandre o Grande é um salsicha mas ao mesmo tempo ele amar muito o Mantle tá ligado essa é a história que eles querem contar o amor entre cachorro e ser humano e eles conseguem fazer isso da pior maneira que eu já vi na minha vida velho oxi que isso eles abrem o portão lá sai o cérebro do cão infernal de três cabeças começa a matar todo mundo um monte de explosãozinho explosãozinho o bionicão aqui o falcão eles destroem o cachorro e aí vem a treta que é eles precisam fechar o portal e pra fechar o portal tem que ser um do lado de dentro e um do lado de fora tem que estar um no submundo e um aqui eu fico mas o Alexandre o Grande era um burro porque ele deve ter perdido o cachorro dele assim não, não, calma tu já vai entender porque o filme sabiamente criou uma explicação pra isso daí tem aquele momento triste de separação entre amigos porque o Scooby fala deixa que eu vou o salsicha fala ah meu filho deixa que eu vou e daí eles ficam naquela já mudou um pouco o sotaque dele né aliás ele perde o sotaque depois que ele cresce ele deixou de ser baiano no final do filme mas tudo bem e daí eles fazem essa despedida e tal e cara muito triste né porque o salsicha fica preso no submundo quanto o cachorrinho e o Scooby chora por 5 segundos por 5 segundos porque daí o filme traz um artifício meu Deus do céu que é o seguinte meu pro salsicha voltar é só tu pedir volta aí salsicha e ele volta volta pra casa que isso? cruzes salsicha sai portal desaparece vai embora pum Dick Vigarista em Muttley presos turma mistério pronto eu tiro aqui mano espero que não aconteça e daí no final do filme aparece no jornalzinho assim Dick Vigarista escapa caraca tem uma continuação? não Scooby o filme era pra ter sido lançado em 2018 só que deu um monte de treta e jogaram pra 2020 justamente no ano que eles não deveriam ter feito isso já avisei que vai dar merda isso daí por conta de todas as questões que vocês já estão carecas de saber o filme não foi muito bem nas bilheterias na verdade ele foi um fracasso e esse filme aqui eu vou te dizer é aquilo que eu falei eu acho que tem que fazer filme pra criança sim pode fazer tá liberate faz o que tu quiser mas quando um adulto vai ver esse filme aí ele não tem nenhum tipo de linha de raciocínio cronológico que tu vai seguindo o personagem aprende uma coisa desaprende outra mas que tem algum tipo de evolução na história acaba que é um filme que só tem imagenzinha bonita entendeu? ah tem explosãozinho do herói aqui tem um cachorrinho latindo aqui fofinho ali engraçadinho ali mas não é um filme que agrega nada esse filme aqui a impressão que eu tenho é que ele é um filme sem inspiração é impressionante mas parece que eles fizeram um filme e tipo assim cara não tinha a ideia que eles tinham é cara precisamos trazer o universo de Hanna-Barbera pro cinema de volta foi isso aí entendeu? esse era o pensamento e aí o Scooby-Doo cara encaixa de alguma maneira essa parada aí só que o filme não parece Scooby-Doo o filme é ruim as explicações são ruins os personagens que eles botam ali no meio ocupam muito mais espaço da trama o Falcão o Bionicão todos tem mais tempo de tela do que a Velma entendeu? a turma principal que deveria ter mais tempo esse filme é muito fraquinho é ruim é ruim é um filminho bem ruim é um filminho desinteressante que chega na metade e tu pensa assim não acaba essa porcaria é muito ruimzinho eu fico até triste porque como a gente falou a animação eu não acho muito legal o traço e tal mas é bonita cara é bem feito tem algum tipo de esmero e tal mas ficou essa bochinha aí né fiquei triste a história tô triste não tô feliz esse foi o último filme lançado de Scooby-Doo mas por incrível que pareça o pessoal tá fazendo uma série spin-off da personagem Velma que vai ser com a Mindy Kaling lá de The Office sabe a Kelly Carpour vamos fazer alguma outra história e agora me pergunto por quê por quê né por quê ela vai ser a Velma e ela vai focar em umas paradas que não precisa mas enfim vamos dar a chininha dela eu não entendi quando eu ver um novo filme de Scooby-Doo com Scooby-Doo você pode aproveitar porque cara se tem um negócio que tem conteúdo de montão aí por tudo que é lado é Scooby-Doo tem toda a série animada suas várias versões há algumas décadas tem o Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis que a gente quase botou aqui mas né daí o vídeo vai ficar muito longo e tal tem vários filmes animados tem muita coisa cara e vou dizer essas animações de Scooby-Doo são muito melhores do que todos os live actions e muito melhores do que o Scooby-Ofilme não duvido Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis é melhor que tudo isso vai assistir Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis agora não mas agora vem a parte que todo mundo tá esperando que é o ranking dos melhores e piores fala aí fala pra mais e pra mim o melhor filme realmente é o primeiro depois é o segundo depois vem o terceiro eu só lembro do primeiro esse Scooby aqui porque eu sei que o terceiro filme é pior mas é que o pessoal se esforçou tanto lá que eu dou um valor entendeu depois vem o quarto e por último é óbvio que é esse Daphne Velma que daí não dá horroroso ah o meu ranking é igual o teu eu nem vou perder tempo fazendo o ranking de novo é igualzinho preguiça e cara Daphne Velma é torturante só queria encerrar assim com essa mensagem bom gente é isso daí esse foi o canal P.W.E. trazendo pra nós aí os filmes live action de Scooby-Doo cara sendo bem honesto com vocês esse último aí embora eu não assisti só vendo aqui pela opinião deles eu achei bonito também assim como eles acharam também e de repente cara como esse filme assim ao meu ver ele é mais voltado pra criança não é voltado para nós público adulto então é bem provável que tenha dado certo para as crianças eu sei que tem pessoas que na época que eram crianças que gostavam de Scooby-Doo cresceram e queriam ver uma coisa mais elaborada e tal de repente o filme ele não ficou tão bom no ranking do bagulho lá por causa dessas pessoas mais velhas que cresceram assistindo Scooby-Doo e queriam uma coisa melhorzinha de repente foi mais awkward mas se fosse majoritariamente só pra criança de repente a pontuação teria sido melhor às vezes não isso se tivesse sido só pra criança tô falando daquele ranking lá não do ranking do P.W.E. tô falando daquele negócio lá que bota a pontuação pra eles lá então assim eu achei bonito a estética do desenho também do desenho 3D mas realmente fica muito esquisito colocando um personagem que parece com um ser humano de verdade outro que parece com a Barbie e o outro que parece com o Buzz Lightyear com o maior queixão que no caso é o Dick Vigarista tá ligado então ficou meio realmente meio que sei lá meio que nada a ver assim desbalanceado mas eu acho que não estragaria a experiência se o filme realmente tivesse uma história boa isso daí pra mim não teria nenhum problema mas é isso eu tô falando aqui só por alto do que eu ouvi eles falando não assisti nenhum desses filmes aí exceto pelo primeiro filme se eu não me engano eu acho talvez mas bem talvez mesmo eu acho que eu assisti o segundo filme também mas eu não tenho certeza eu não lembro se eu vi de repente eu assisti já começou da metade eu fui vendo um pouquinho não prestar atenção enfim mas o primeiro eu sei que eu vi tá então achei até legal bom gente é isso eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham curtido meu reaction o link desse vídeo do canal P.W.E. estará na descrição tá bom e aguardem que eu estarei trazendo na próxima semana a saga do Velozes e Furiosos e eu também tô pensando em trazer aí a saga nova que eles estão trazendo do Miranha tá por causa do filme que vai sair no mês que vem agora então só aguardem com paciência com certeza quero deixar o meu agradecimento pra vocês que são membros do canal que tem apoiado o meu trabalho diretamente me dando ânimo e forças pra continuar esses vídeos aqui com vocês com o maior prazer e é claro não se esqueça que eu tô trazendo de segunda a sexta-feira de um a dois vídeos por dia vou fazer de tudo pra tentar colocar dois vídeos mas quando não dá é só um pelo menos mas é isso tá bom que o pai aqui é trabalhador quero deixar um agradecimento pra vocês também que são inscritos do canal já vou falar mesmo de novo vocês que são inscritos do canal que me ajudam da mesma forma também me dando esse mesmo ano ânimo me deixando os likes compartilhar vídeos e comentários muito obrigado e a galera da Twitch não sei se vocês perceberam tem 43 doidos aqui comigo agora assistindo quero deixar o meu agradecimento pra essa galera que tá aí comigo me acompanhando mais lives também muito obrigado e se você não me acompanha lá o link tá na descrição do vídeo também tá bom? se inscreve lá pô vixão mas eu não tenho conta na Twitch porra fala sério meu irmão eu que sou o bômer do garai eu consegui fazer faz bagarai você não vai conseguir fazer garai? vou ficando por aqui só guarda em mais vídeos até a próxima e valeu bochecha de nós tudo por que você se inscreveu nesse canal? é porque o negro é gostoso é gostoso mesmo? é gostoso mesmo? Alexandre Maria é gostoso mesmo? é gostoso mesmo? é gostoso mesmo? Obrigado.